Sei que eu sou muito falho Mas busco sempre dar meu máximo Mostrar que eu sou capaz Você é a minha deusa Rainha perfeita Uma mulher guerreira Ela que fez o meu mundo É ela que é o meu mundo Por ela eu paro tudo Eu enfrento qualquer um Não há que eu não faça por tudo Não tem problema nenhum Tô aqui por causa de tu Você que me deu um futuro Sei que eu sou muito falho Mas busco sempre dar meu máximo Mostrar que eu sou capaz Você é a minha deusa Rainha perfeita Uma mulher guerreira Eu sempre fui o seu bebê É você que me viu crescer Eu não quero te perder Nenhuma joia no mundo brilha mais que você Mamãe Você é brilhante Um amor constante No dia em que eu nasci Você me disse que eu iria avante Vou avante por você Você é meu incentivo E eu só quero crescer Não vivo sem você De que vale minha vida Se não for pra ter você Como você sempre me disse Existe ex-namorada Ex-amigo Ex-funcionário De tudo Mas Não existe ex-mãe Nunca Te amo Mãe Sei que eu sou muito falho Mas busco sempre dar meu máximo Mostrar que eu sou capaz Você é a minha deusa Rainha perfeita Uma mulher guerreira Uau Amém 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 Eu sou muito fã, rapaz Eu estou sempre dando paz Mostra que eu sou rapaz Eu estou sempre dando paz